Eu adoro fazer esse tipo de teste, vocês já sabem, vamos colocar o Talon Terra aqui, pelo que eu andei brincando com ele aqui em off, dá pra ver que ele é um combo bastante tanque, vamos dizer assim, então eu tô muito curioso pra ver como ele vai se sair contra um deck 3-on-3, combos mais competitivos, aquela coisa, bora conferir a performance. E já começamos com aquela apelação do Wizard Rod 960 Ball, vamos lá. Batalha de resistência, a gente vai lançar primeiro o que vencer e vamos lá, olha o Talon Terra já vai pra um ataque aqui interessante, ele tem uma ideia de ser um combo mais alto com smashes pra derrubar o equilíbrio do oponente, vamos ver se ele consegue fazer isso com o Wizard Rod, né? E a gente sabe que o Wizard Rod é um combo muito estável e que dificilmente ele cai. Olha, ele mesmo desequilibra o Talon Terra, porque afinal de contas o Wizard Rod também é muito pesado e acaba vencendo 1x0 aqui. Muito bom, o Wizard Rod mantém a sua estabilidade, o Talon Terra vai um pouquinho mais forte pra ver se a gente consegue algum contato diferente pra gente tentar expulsar o Wizard Rod da arena, é difícil. O contrário acaba acontecendo graças ao recuo e o Wizard Rod, porra, ele simplesmente manda pro nocaute aqui e marca 2 pontos, tá 3x0. É um combo bem difícil de vencer na resistência e na estabilidade, né? Vamos lá. Talon Terra mais agressiva agora. Uh, mas não deu certo, ele tentou ali um nocaute, mas foi jogado pra Extreme Finish graças ao contra-ataque que recebe do Wizard Rod. É, não tem como, cara. Seguimos pra outro combo extremamente competitivo, que é o Phoenix Wing 360 Rush. Talon Terra é um combo alto, quero ver se ele vai conseguir trabalhar bem com os Smashes aqui nessa batalha. Opa! Phoenix Wing consegue um bom golpe, quase joga pra nocaute. Talon Terra dá uma recuada, mas dá um contra-ataque bonito. Vai ficar aqui pra resistência e quase que é jogado pra Extreme Finish. Ele volta, mas totalmente desestabilizado e o ponto é do Phoenix. Em resistência, tá 1x0. Impressionante, hein? Que batalha rápida no último round. Vai lá, Phoenix Wing. Busca um ataque e... Que maravilhoso! Ele simplesmente trabalha o round todo pro Talon Terra ser jogado pra nocaute e marcar 2 pontos. Tá 3x0. É, a Talon Terra tá com problemas. Ele pode ser um tanque, mas nos combos stock. Uou! Contra-ataque bonito. Phoenix vai por cima da Extreme Line. Acerta um quase Extreme Dash, mas aí agora pra resistência pode ser um problema pro Phoenix. Vamos ver se ele vai conseguir a estabilidade que precisa. Acho que não. É pontinho na resistência pro Talon Terra. Pelo menos 1, né? Tá 3x1. Resistindo bem, vamos ver se ele consegue mais um ponto pra permanecer na batalha. Phoenix começa com uma investida. Parte pra um Extreme Dash. Quase isso. Talon Terra tá aguentando não sei como. Mas o Phoenix golpeia de todo lado. Tenta tirar a estabilidade dele por ser um combo mais alto e consegue. Assim vence a batalha na resistência. Não parece, mas esse combo do Phoenix é extremamente estável. A gente não pode finalizar sem aquele combo maluco do Shark Head que eu tanto gosto. Que é o Shark Head 160 Disc Ball. E eu quero ver como o Talon Terra vai lidar com esse Beyblade aqui. Porque eu adoro a performance dele. Começamos com um golpe potente. Os dois agora circulando um pouquinho. Cada um. Talon Terra tá bem no centro. Vamos ver quando o Shark Head chega ali. Olha aí os Uppers funcionando lindamente. Quase mandando pra Knockout. Mas aí o Talon Terra deita o nosso Shark Head. A gente sabe que o Shark Head tem um fraco aqui contra Beyblades. Que tem Smash 1x0 pro Talon Terra. Bom, seguindo com a batalha. Uau! Que porrada aí! Que burst foi esse! Puta merda! A altura desse impacto, se você ouvisse, você tinha pensado. Cara, quebrou alguma coisa. Não é possível que esse Beyblade não tenha quebrado. Ele não quebrou. Tá tudo bem. Relaxa. 3x0 pro Talon Terra. Última chance do nosso Shark Head. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Nossa Senhora! Eu não sei como dar esse resultado. Eu vi que o Talon Terra eclodiu dentro da Extreme Zone aqui. Então eu vou dar Extreme Finish. Porque ele já tinha entrado na Extreme Zone. Portanto, 3 pontos pro nosso Shark Head. Empata. Tá 3x3. Que paulada! Batalha intensa. Batalha linda. Tô adorando ver as performances. Vamos lá. Shark Head. Uma só, meu amigo. É. Talon Terra marca e vence pelo menos do Shark Head com esse knockout. Olha, o Talon Terra pode não ser o melhor combo stock que existe. Até porque combos stock são bem complicados de você levar pra competições. Mas ele é muito legal, cara. Ele é muito divertido. Defende muito bem. Precisamos testar combos de defesa com ele. Então eu tô feliz com esse resultado. Espero que você tenha curtido o teste de performance. Não esquece de deixar um gostei e se inscrever pra vídeos todos os dias. E a gente se vê numa próxima. Até lá.